Muito bem, bela entrada. Muito bela entrada no Lanck. O Lanck, de facto, são duas equipas que estão a lutar nos últimos dois lugares, como tu já disseste. De um lado os azuis, do outro lado os verdes. Há, de facto, muito público. Melhorou muito o tempo relativamente a esta manhã em Mafra. O Real Vados está quase sempre em boas condições aqui no estádio do Restelo. Vamos acordar, portanto, por um excelente jogo de futebol. Tu dizias que... Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Francisco também. Inspirado, inspiradíssimo o nosso Francisco. Boa tarde também com os nossos telespectadores. Sim, é verdade. São duas equipas a atravessar momentos complicados. O Lanck, com essa particularidade. Agora aqui uma falta e vamos ver. Primeiro cartão amarelo. Vamos ver cartão. E é com o André Soares para obter este pontapé livre. E é livre direto. Passar para o ramado com muita força contra a barreira do Belenenses. Vai aqui a nova insistência. A bola sobra para o lado direito aqui para Viegas. Escorroçamento de Viegas, escapacimento e intervenção de grilo. Francisco, esta valeu um golo. A taça de Portugal, onde o Lanck, como se sabe, recentemente afastou o Ferença. Naturalmente que são resultados de atenção. Aqui um passo para o arremate. Intervenção. Intervenção do guarda-redes, Rogério Santos, para emendar o erro ali do jogador do Lanck. O André Guilherme agora, sim. Agora conseguiu colocar a bola e bater bem na bola e fazê-la chegar ao seu avançado. Duarte, Miguel Tavares, excelente com esta recepção. A ponta com a libertar-se dois. Lá vai Miguel Tavares. Atenção de carreira, tira um rabato e intervenção de Rogério, mais uma vez, a por evitar mais um golo. Pedro Carvalho. Joga André Serra. Isto é aquilo que falávamos há pouco. Já falamos disso. O grilo já devia ter percebido. Há pouco, quando o Francisco também deu nota dessa questão, ele próprio teve visto que a sua bola não andou muito lá em cima ao pé das nuvens, por isso é de evitar. Gonçalo, bem, até essa ruptura. A para o lado esquerdo, o ramato. E a bola está muito perto de entrar, mas não entra, aparentemente. Ou entra, entra, golo, gol do Lanque Vilaverdense, segundo o árbitro auxiliar. Há golo porque o gol ultrapassou a linha de fundo, a linha de baliza. Eu, à primeira vista, fiquei com essa sensação que foi o gol. Eu também, eu também, assim de repente, mas o Francisco tinha acabado de confirmar, estava num ângulo muito bom e tinha a visão completamente aberta. O ano de visão completamente aberta, portanto... Bom, não vai virar, nesse caso. Carvalho. Duarte Valente. Xima Akas. Estamos com 10 minutos no segundo tempo. Miguel Tavares. Sobe, Saná. A bola entra no meio em Dari. A simulação de pernas abre bem para Miguel Tavares, que tem que correr bastante para segurar esta bola e consegue o camisola 10. Lá vai Miguel Tavares. Já não chega a Dari. Tem nova existência com o rozamento. Pode aproveitar Keita. Não chegou, mas virou o remate. Maxwell, Maxwell. Maxwell não foi well. Foi muito bad, porque este remate do Maxwell tem que ser golo. A inclusão do Miguel Tavares aqui da direita, logo a diferença. Um bom cruzamento. Pedro Carvalho teve aquela situação daquele passe que quase dava golo do Lange. E o golo do Mavirã surge também ali pelo seu flanco direito. Atenção, aqui há a resposta agora rápida, com Caiado a ser arrastado. Aqui vai ver o cartão. Ok. Miguel Tavares. Mas mais uma vez o Miguel muito bem, na forma como... Cartão vermelho. Cartão vermelho. Miguel Tavares. Segundo amarelo. Há falta, de fato. Há falta, é uma arrasteira. É uma arrasteira. Como se sabe estas situações... Acho que não havia necessidade deste cartão amarelo. Ele viu o outro cartão amarelo. O primeiro foi na sequência do golo do Mavirã. Penso que, eventualmente, por protesto... Eu lembro do cartão amarelo, de facto. Na altura te damos nota que tinha sido ao Maxwell, mas foi ao Miguel Tavares. Exatamente. Foi o Miguel Tavares, por protesto. Por protesto. Depois do... Atenção ao Simão, agora, nas costas da grande área, pode fazer 2-0, o remate e o golo. Cá está. O Lank terá fechado o encontro nesta altura e vejam-se bem como toda a gente vai atrás do sueco que festejou o segundo golo do Lank Vilaverdez do Estádio do Resteu. Também o segundo, em termos pessoais, neste campeonato. Isto é motivo para grande festa em Vilaverde. É verdade. Poderá ser a primeira festa fora, a primeira festa no campeonato. Primeira vitória do Lank Vilaverdez encaminha-se a passos largos com este segundo golo para cima ao minuto 90. Sim, o erro tremendo do... Penso que é o Serra, certo? Número 13, aqui. O Lank marcou aqui metade dos golos que tinha à entrada para este jogo no campeonato. Tinha 4, marcou 2. 6 golos. Deixou de ser o pior ataque porque o Bolonenses... Quer dizer, continua a ser. O Bolonenses também tem 6 golos. Agora partilha esse dado com o Bolonenses. Apito final no Resteu. Apito final derrata do Bolonenses. E primeira vitória do Lank Vilaverdez nesta segunda liga. É resultado final nesta nona jornada. Bolonenses 0, Lank Vilaverdez 2.